O presidente do Infarmed garante que não houve qualquer pressão para administrar o medicamento mais caro do mundo às gêmeas luso-brasileiras. Depois das explicações de Rui Santos Ivo, a ministra da Justiça vai também esclarecer os deputados sobre o processo de nacionalização das crianças. A pedido do Chega, o presidente do Infarmed foi hoje ouvido na Comissão de Saúde da Assembleia da República para explicar aos deputados o processo de aprovação da administração dos Olgensma, um medicamento mais caro do mundo às duas gêmeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria para a atrofia muscular espinal. Rui Santos Ivo garantiu que não houve qualquer pressão externa para que o medicamento fosse aprovado. Não tive nenhuma pressão sobre essa autorização, seja de quem for. Nós autorizamos a utilização de medicamentos, mas não determinamos a utilização de medicamentos. O presidente do Infarmed esclareceu que só depois das crianças terem sido sinalizadas no Santa Maria é que o hospital pediu autorização para administrar os Olgensma. E a razão porque eu realmente nas declarações que fiz disse que o pedido começou a ser analisado a partir do momento em que o Hospital de Santa Maria ou o Centro do Hospital de Boa Norte o referenciou, foi exatamente assim. Portanto, a nossa intervenção iniciou-se nesse momento e é assim que deve ser, porque é assim que está definido o procedimento. O Infarmed só tem conhecimento dos processos quando eles não são referenciados pelas instituições de saúde. E foi o caso que aconteceu aqui. Portanto, nós de facto não tivemos qualquer solicitação de outra natureza que não seja aquela que foi feita pela instituição de saúde. Rui Santos Ivo revelou que o medicamento é pago ao laboratório através de um contrato de partilha de risco, o que significa que se o doente tiver resultados negativos, o pagamento cessa. E se for incerto, o valor pago também é mais reduzido. Segundo o responsável, há atualmente 31 doentes tratados com os Olgensma, sendo que a maioria está a obter resultados positivos. No entanto, há um caso com evolução negativa e outro ainda incerto. Já sobre os prazos entre a autorização e a administração do medicamento, de cerca de 5 dias, garante que são os normais e que há casos em que o processo é praticamente automático. É normal os prazos serem estes. Aliás, há dados que estão públicos no nosso site. A média da autorização é de 5 dias e temos muitos casos em que são dados entre 0 a 2 dias. A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, vai também ser ouvida pelos deputados sobre o processo de atribuição de nacionalidade portuguesa às duas gémeas luso-brasileiras depois de um requerimento aprovado com votos a favor do PSPSD, Iniciativa Liberal e Chega.